Eu quero chocar esse ovinho Mas tava na geladeira Não faz assim Vai estourar na sua mão Patrick, não pode Tava na geladeira esse ovinho de codorna Bota lá de volta, bota Mas eu vou chocar Não pode, amor, não Vai fazer omelete Ai, que horror Ele tá chocando o ovo de codorna